Bom dia, tarde e noite. Estamos aqui para mais um vídeo, agora um vídeo especial sobre a onda de frio. Serão dois vídeos, um sobre a área central do país e o outro sobre a região sul. Esse é sobre a área central do país, os efeitos que essa massa de ar polar que começa a entrar agora no domingo vai ter aqui sobre o centro-sul do Brasil. Se houver necessidade, até o final da noite de domingo, pode ser que a gente faça outro vídeo e assim vai indo acompanhando e deixando o máximo possível de informação para o pessoal. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar aqui os vídeos que já estão publicados, laninha, tudo mais, atualizações, nossos canais parceiros. Lembrando sempre que a gente procura dar informação o mais correta possível e sem aquele chamativo exagerado. Antes, vocês podem aproveitar a Segna com o GPS Agrícola, que tem uma promoção. Quem comprar o GPS através do Canal do Tempo, ou seja, indicando que viu a propaganda no Canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, vai ganhar um desconto. Então, Segna GPS Agrícola, uma empresa brasileira. E vamos à propaganda. Você, agricultor, que está vendo cada vez os insumos mais caros, custos de produção mais altos, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé. Adquira agora o seu GPS Agrícola da Segna. Ele é compatível com o GPS americano, com o GLONASS LUSSO, o GALILEU da União Europeia e o BEIDOU da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segna GPS é livre. Você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Segna é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Segna! O seu GPS Agrícola. Então, aqui estamos com o específico aqui para a região central do país. Pegando aqui também o centro-sul, mas principalmente aqui, ó. Vocês veem que olha o tamanho da massa de ar polar que vai atuar sobre o sul do Brasil entre dias... aqui no auge da onda de frio, 17 a 24 de maio. Ele esfria aqui, ó. Pega aqui o sudoeste, sul do Amazonas, Acre. Pega o Peru, a Bolívia, Paraguai, a Argentina, que já está passando agora. Do sul do Brasil, o que menos vai sofrer com frio, claro que vai sofrer, mas menos intenso. Vai ser um frio próximo do normal. É o Rio Grande do Sul. Principalmente a metade sul. Por quê? Porque vai ter uma baixa aqui girando, fazendo com que as temperaturas não desçam tanto, mas também não subam tanto. Agora, a área central do país, sim. Aqui, realmente, o frio vai chamar muita atenção, porque não é uma região acostumada. Serão dias e dias. Aqui, pelo menos, 10 a 12 dias com temperaturas abaixo padrão. Só esse período aqui, ó. De 17 a 24, aqui não é fevereiro, esqueci, errei o dia, é 17 e 24 de maio. Então, nesse período, nós teremos o quê? Temperaturas bem abaixo do normal. Principalmente aqui, ó, nessa faixa verde e claro, e esse roxo. Aqui varia de 5 até 9 graus abaixo do normal em uma semana, mais ou menos. É muito frio. Ele consegue avançar no Tocantins, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia. Começa a avançar aqui no Nordeste também. E todo o Setão, todo o Sul, Centro-Oeste, Sudeste, partes do Nordeste e partes do Norte vão ser atingidas. Uma das raras massas de ar polar que consegue atingir todas as macro-regiões do país ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo ano. Então, nós vamos ter o quê? Claro que não é todo o Nordeste nem todo o Norte, mas é todo o Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Na terça-feira nós já teremos problemas, ó. Já pode ter alguma geada fraca e pontual aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente entre Ponta Porã em direção à Amambaí, na Viraí, essa parte aqui. Não é toda a região, mas já começa a ter risco de geada na parte Centro-Sul e Sul do Mato Grosso do Sul. Começa a esfriar bem nessas regiões a partir do final da tarde e noite. Alguns pontuais bem isolados aqui no Paraguai também podem ter. A princípio, essa região aqui, o milho safrinha pode ser uma sapecada. É aquela situação, lavouras que estão, vamos dizer assim, aqui está no lugar plano. Um pequeno declive nesse sentido, nessa área aqui pode ter uma geada danosa e grande parte nada. É nessa situação. Já o Paraná poderá ter em vários locais do milho safrinha risco de geada. Aqui, abaixo de 0, 11, assim, toda essa região aqui vai ter pontuais variando desde 1, 2 negativo até 3, 4 positivo, até de 3, 5 positivo. Geada em vários pontos dessa região aqui do Paraná já poderá aparecer na sexta-feira e pequena chance aqui nesse sul de São Paulo. Então já começa a ter frio forte nessa região aqui no amanhecer de terça-feira. Na quarta-feira o frio fica mais forte para cá. Aqui no Paraná diminui um pouco nessa parte, com a da nebulosidade. Não está livre da geada, principalmente essa região aqui. Pode ter geada no centro-norte, Paraná, pega Londrina, Maringá, Campo Mourão, toda essa região aqui. Várias áreas aqui do estado de São Paulo poderão ter mínimas variando de 0 a 5 graus com formação de geada em vários pontos. nesses tons de azul aqui é onde a geada pode ser mais significativa. Risco de geada já na quarta-feira aqui, dia 18, já começa a ter algum risco de geada na área sul aqui do café. Então poderemos ter problemas com geada em algumas áreas do café, principalmente assim. Nas áreas de baixadas, tem muita gente que infelizmente já plantou café há muito tempo em fundo de baixada, começo de encosta, poderá ter algum problema. Principalmente aqueles cafés que estão com pequeno tamanho. Então nessa parte aqui, também aqui no Cerrado Mineiro não dá para descartar pontuais com geada. No Triângulo Mineiro, muito isoladamente. E aqui no sudoeste de Goiás também pode ter alguma geada. E até mesmo aqui em Primavera do Leste, esse cantinho aqui do Mato Grosso. Nessa região aqui, vamos dizer assim, vários locais com mínimas entre 0 e 4 graus, pontuais até negativos, não dá para descartar. Eu não falo de estações oficiais. As estações oficiais estão em cima de morro, geralmente dão valores mais altos. Por exemplo, vai ter estações aqui marcando 5, 7 graus de mínima e a 500 metros da estação vai estar branco de geada, com mínimas até negativas. Isso acontece aqui em São Joaquim. Já tivemos temperaturas em cima do morro de 3, 4, 5 graus positivos e 4, 5, 6 abaixo de 0 a 500 metros, 1 quilômetro da estação. Então tem que ficar bastante atento, porque vamos aparecer geada em vários pontos aqui. Mesma coisa em São Paulo. São Paulo, capital, já pode ter, nas áreas mais longe do centro, mínimas de 3 a 6 graus. Ali no Mirante é capaz de ter mínimas já em São Paulo, nesse período, de 6 a 9 graus. Começa a esfriar no rio. Então, essa região aqui, o frio já começa a chegar com força no amanhecer de quarta-feira. Aqui também, na região do Mato Grosso do Sul, geadas bem pontuais podem acontecer. O Mato Grosso do Sul, por enquanto, e o Paraguai, um ou outro problema em alguma lavoura. Aqui na lavoura de milho do centro-norte do Paraná, problemas. No sul de São Paulo, na região do café também. E aqui no centro-oeste de São Paulo, geadas pontuais. No sudoeste do Goiás e também no extremo sudeste do Mato Grosso. Aqui na quinta, dia 19. E aí vai ser um dos períodos mais críticos. Olha o tamanho do frio que vai pegar. Mato Grosso do Sul. Essa parte sul pode ter geadas pontuais, variando de 1, 2 negativo até 2, 3 positivos. Geadas aqui nessa área aqui do sudoeste de Goiás. Aqui, entre o Distrito Federal e Goiânia, pode ter geada. Lá no meu amigo, entre 2 e 4 graus, talvez até 1 grau. Brasília, no Distrito Federal, em várias áreas, entre 2 e 5 graus. Na estação do Inemete de Goiânia, talvez 5 ou 7. Do Inemete de Brasília também, talvez 5 ou 7. Frio aqui, metade sul do Mato Grosso, com mínimas variando de 5 a 10 graus em vários pontos. Primavera do Leste, essa região aqui, pode ter geadas pontuais. Lá no Osmar Sinzu, que pode chegar na cidade dele, Primavera do Leste, provavelmente entre 3 e 6 graus de temperatura. Esfria bem toda essa região aqui e começa a chegar em Rondônia. Cuidado com o gado, a hipotermia pode ser um problema sério por causa da mudança brusca e do frio. Aqui, toda essa grande parte de Minas Gerais, muitas cidades, muitas localidades com temperaturas negativas. Na Serra do Espírito Santo, na Serra do Rio de Janeiro, na Serra da Mantiqueira, talvez 4, 5, 6 negativas, não dá para descartar. Em São Paulo, capital, a mínima na grande São Paulo, Marzilac, entre 1 e 3 graus, com geada. E no centro de São Paulo, entre 5 e 8 graus em vários pontos da cidade. Cuidado com o pessoal de morador de rua. Então, muitas cidades aqui vão sofrer com frio, como há muito tempo não ocorria no mês de maio. Na sexta-feira, o frio segue. Aqui, temperaturas não tão baixas. Aqui na região do Acre, sul do Amazonas, nessa faixa aqui varia de 12 a 16 graus. Porto Velho, talvez uns 13, 14. No sul do Rondônia, alguns pontuais abaixo de 10. Toda essa região aqui, de 8 a 12 graus. Aqui no sul do Pará, de 12 a 14 graus. A região de Palmas aqui já pode chegar perto, abaixo de 13, 15 graus. Alguns pontuais abaixo de 10, no sul do Tocantins. Nesse extremo sudoeste da Bahia, de 8 a 12 graus. Aqui Vitória da Conquista pode chegar entre 10 e 12. Aqui no litoral da Bahia, entre 14 e 18 graus. Frio no Espírito Santo, Vitória pode chegar a 14 e 16. Rio de Janeiro, entre 10 e 13 graus. Nas áreas de Serra do Rio, alguma geada. Aqui, toda essa região aqui está sujeito à geada. Pega aqui o café na área do Cerrado, geadas pontuais. Podem ter problemas de danos em algumas lavouras. Aqui na parte sul também, pegando franca. Toda essa região aqui corre risco de ter alguma geada no amanhecer de sexta-feira, dia 20. São Paulo também. Aqui de novo, no milho safrinha, volta a ter condições de geada em grande parte do milho safrinha do Paraná. variando de 2 negativos a 3 positivos. Aqui no sul do Mato Grosso Sur, geadas bem pontuais. No leste do Paraguai também, geadas bem pontuais. Alguma geada fraca aqui na região de Jataí, cidades vizinhas. Ainda faz muito frio em Brasília e Goiânia, de 4 a 7 graus nessa região. E o frio avança com gosto. Então, esse aí é um informativo rápido desse frio forte. Se na noite de hoje ou amanhã, se houver necessidade, mais atualizações, a gente vai mantendo informado. Então, cuidado com moradores de rua. A pecuária, cuidado com a hipotermia, com a virada brusca da temperatura. Na agricultura, o pessoal de hortos, frutos e grangeiros, vários locais de São Paulo, sul do Goiás, mesmo na área metropolitana de Goiânia, várias áreas de Minas, Mato Grosso Sur, Paraná, poderão ter problemas nas hortas comerciais. Pessoal que tem produção de viveiros de plantas tropicais, também muita atenção. Vento gelado. Determinadas culturas não precisam de muito. Por exemplo, um pomar de goiaba, temperaturas de 4, 5, 6 graus com um pouco de vento, já pode provocar queimadura das folhas, também pode ter prejuízo às fruteiras tropicais. Alguns ventos gelados no Vale do Ribeira, na área da banana, também se der para ensacar o cacho, isso ajuda bastante. E o pessoal da navegação, cuidado, que geralmente tem muita movimentação no mar nesse sentido. Piscicultura também. Em alguns casos, especies mais tropicais, se puder aumentar o nível do rio, do açude, isso pode ajudar bastante. Então, dentro do possível, vamos torcer para que seja o menos grave possível. Então, se inscreva no nosso canal, acompanhe, outros avisos poderão ser dados. E aqui os nossos canais parceiros. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí